Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição de Mercado e Companhia. Vamos aos destaques de hoje a partir de agora. Escalada do dólar continua e moeda abre pregão próximo a R$ 5,50. Nos portos, preço da soja sobe e produtores negociam a safra. Tyson Foods, segunda maior processadora de carnes do mundo, anuncia suspensão temporária de planta de suínos nos Estados Unidos. E nesta edição, especialistas explicam os efeitos no mercado de carnes do Brasil. Você vai ver que a Conab confirmou a maior produção de etanol da história. Com baixa demanda e alta oferta, o setor teme colapso e aguarda para hoje medidas do governo. Euninho, laninha ou neutralidade climática, modelos internacionais atualizam a previsão. E você vai saber qual fenômeno vai impactar a safra brasileira. O Mercado e Companhia já está no ar. E a gente abre a edição de hoje mostrando para você a escalada do dólar. Moeda norte-americana abriu o pregão de hoje ao redor de R$ 5,50. As máximas encostaram ali em R$ 5,47. Ao longo do dia, moeda foi se acomodando e neste exato instante permanece em uma das mais altas cotações da história. R$ 5,47 mais 3, alta de 1,20%. O economista André Perfeito avalia que a escalada do dólar deve continuar. E ele não descarta a cotação de R$ 6. Vamos ver. A moeda norte-americana tem encontrado novos patamares cada vez mais altos no Brasil. E isso se deve a alguns motivos que tem a ver agora talvez mais com o lado de fora do que com nós mesmos. A gente viu recentemente o preço do petróleo descobrir limites cada vez mais baixos. A gente teve até o absurdo de encontrar aí no terreno negativo o preço do petróleo. Isso se relaciona com a moeda brasileira da seguinte forma. Tradicionalmente a moeda, o real, é visto como uma moeda comoditizada. Ou seja, o preço do real oscila muito próximo da variação de preço de commodities, particularmente o petróleo. Como nós sabemos que no curto prazo isso gera a queda do petróleo, gera um processo deflacionário, isso daí sugere que a gente vai cortar a taxa de juros. Se a taxa de juros deve cair mais, quer dizer que deve atrair menos dólares ainda no Brasil. Porque se a gente paga menos juros, então fica nessa situação de uma atratividade menor. Então esse jogo entre preço de petróleo e real e a moeda brasileira acaba sendo desfavorável para a gente nesse momento. Então esse é um ponto. Mas tem uma outra questão, né? Se no curto prazo a queda do preço do petróleo ajuda a gente porque não gera inflação e não gerando inflação os juros caem, como o Brasil ainda é visto como um país grande exportador de commodities, a percepção geral do Brasil fica ainda fragilizada. Então isso tudo aí sugerindo e apontando um real mais fraco. Mudei minha projeção de câmbio para o final do ano. Vou manter o câmbio lá mais próximo de R$ 6,00. Vou trabalhar com R$ 5,80 para o final do ano. Dado, um, que o preço de petróleo deve continuar baixo e dois, que os juros também devem continuar bem fracos aqui no Brasil. R$ 6,00 a previsão da Necton. Agradeço ao economista André Perfeito pela análise. E essa escalada do dólar já motivou alta do preço da soja nos portos do Brasil. Pelo menos desde março as cotações estão acima de R$ 100,00 por saca. Veja que no levantamento da consultoria Safras e Mercado, há reporte de até ganhos de R$ 2,00 nas negociações observadas aqui. Porto de Paranaguá, a R$ 103,00, Porto de Rio Grande, R$ 104,00 e Porto de Santos, R$ 102,00. Avançamos ainda para a análise completa sobre este cenário de preços. Com a alta da moeda norte-americana, o preço da soja nos portos teve reajuste positivo e os produtores brasileiros estão negociando a safra. Nós vamos já conversar com o diretor da SimConsult, Lione Severo, para saber se os preços da soja vão continuar subindo à medida que aumenta a expectativa de uma escalada do dólar ainda maior. Seja bem-vindo, Lione. Boa tarde. Boa tarde, Kellen. Boa tarde a todos. Bom, isso já está acontecendo desde a virada do ano, né? Quando o dólar foi a 4 e agora deu a escalada autista e o preço da soja foi subindo naturalmente. E a soja vai continuar subindo pelo dólar e também para o Chicago, né? Porque a China agora começou a se preparar para executar a fase 1 do acordo e deve comprar uns 10 milhões de toneladas de soja americana. Nos últimos dois dias já comprou 12 navios. Isso, naturalmente, vai trazer um reforço para os preços da Bolsa de Chicago. Então, nós já estamos bastante vendidos. O Brasil tem muito pouca soja para vender. A China ainda precisa cobrir para agosto que temos cerca de 10 milhões de toneladas. Ainda tem a expectativa que pode comprar 1,5 milhão, 2 milhões do Brasil. Acho que não tem esse volume mais. Então, vai pressionar os preços da Bolsa de Chicago, que hoje estão a metade do preço da Bolsa Italiana. A Bolsa Italiana está negociando soja ao dobro do preço da soja de Chicago. E o milho também está ao dobro da China, o preço do milho está ao dobro da Bolsa de Chicago. Isso significa que é muito provado que o preço de Chicago vai se aproximar do preço cidadiano, porque eles não trabalham muito diferenciados. E se trabalharem, os chineses fazem arbitragem, vendendo da gente e comprando de Chicago. Isso tem acontecido também. Bom, e o ponto para o nosso telespectador é saber, neste momento, se há alguma chance desse mercado consumidor, que você citou a China, por exemplo, deixar de comprar a soja brasileira, que hoje é muito competitiva também por essa taxa de câmbio, e começar a olhar com mais atenção para a safra dos Estados Unidos. E a minha pergunta tem como fundamento o plano de acordo entre Estados Unidos e China da fase 1 da guerra comercial, Leones. Bom, Kelly, aqui nós não vamos vender muito mais soja, porque já não tem. Já vendemos tudo, antecipamos demais as vendas. Infelizmente, não fizemos uma boa média de preço esse ano, porque foram vendendo real na escalada do dólar. E isso, naturalmente, foi bastante abaixo dos preços que estão cotados hoje. Tem pouca soja no Brasil, provavelmente vai ser vendida no segundo semestre. A maioria vai servir para o processamento interno. Então, nós não temos muito mais vantagem para levar no acréscimo do preço da soja que está acontecendo, tanto pelo dólar do Brasil, como na Bolsa de Chicago, que irá, naturalmente, ter um escalado autista muito breve. Isso, a Bolsa de Chicago vai, não só a bolsão, só a soja, mas também o algodão, o açúcar. A China vai realmente executar essa fase do acordo, porque a China não pode permitir que haja uma ruptura no setor produtivo de alimentos no mundo. E os Estados Unidos estão em grandes riscos. A China, quando fez esse acordo, os chineses sempre cumpriram o que acordaram, e eles certamente vão cumprir, e isso vai significar melhores preços para o complexo agrícola. Diga para a gente, Liones, você, claro, deixou muito claro que a safra atual tem pouca disponibilidade de grão. Algumas consultorias privadas do Brasil apontam que há cerca de 73% da safra atual, chamada de safra velha, já vendida, e há reportes ainda de 23% da safra nova. A pergunta objetiva é, hora de fechar mais negócios para a safra nova de soja, que ainda nem foi semeada? De jeito nenhum, eu já disse para você, o mês passado, a gente tem que parar de vender, alto risco vender a soja pela escalada do dólar. E o preço de Chicago tem uma base muito baixa, e tem uma perspectiva de muitos preços muito altos para 2021. Então, você pode notar o seguinte, né? Falta a percepção que o preço da soja começa a se desenhar no balcão do açougue chinês. Se as carnes lá estão muito elevadas, a ração é mais cara, o farelo de soja paga mais, e naturalmente remuneram a soja. Não adianta nós fazermos o preço, o resultado da soja dentro da porteira, não prestando atenção no mercado internacional. Porque nós utilizamos apenas 25% da soja que produzimos. O restante é exportado em soja em grão ou em grão transformado em farelo. É muito pouca a nossa participação interna para negociar em reais quando a natureza do negócio da soja é dolarizada. Leonis, para encerrar, o tempo já está esgotado, mas eu quero te fazer uma última pergunta. Muitos analistas e economistas afirmam que a alta do preço da soja tem como básico fundamento a questão da gordura vinda do dólar. E muitos também dizem que nós estamos no pico da crise da Covid-19. Passado o pior momento, o dólar deve se acomodar em patamares mais baixos. Essas são algumas das análises. Se isso acontecer, o preço da soja não derrete? Não, não derrete. Não derrete, o preço tem muito a ganhar. Como eu falei, a China vai importar 96 milhões esse ano de soja, contrário a que diz o uso da 89. E você pode acrescentar mais 10 milhões na formação de estoque. Porque a China precisa formar estoques, porque consumiu tudo o ano passado com a peste suína. Tá certo. Leone Severo, agradeço por abrir a edição de hoje, por trazer a opinião do Sim Consult. Desejo a você uma boa tarde e volte sempre. Boa tarde, boa tarde a todos. Obrigado. Obrigada a você, Leone. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, confirmou hoje que o Brasil atingiu a maior produção de etanol da história, com um total de 35,6 bilhões de litros gerado a partir da cana-de-açúcar e milho, o que representa um incremento de 7,5% em relação à temporada 18-19. Com oferta recorde e diminuição do consumo de combustível por conta do isolamento social provocada pela Covid-19, o setor sucro energético passa por forte crise, de acordo com a Federação dos Plantadores de Cana do Brasil. O setor enviou o pedido com medidas de auxílio à ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e aguarda soluções do governo. Vamos ver o que disse o presidente da FEPLANA, Alexandre Andrade Lima. Ele nos explica a situação. O setor sucro energético brasileiro passa por uma crise sem precedentes. Primeiro veio o problema do petróleo, com baixas de preços internacionais batendo recorde. Depois o isolamento social, no qual não há consumo de etanol no mercado interno. Essa concorrência com baixo preço da gasolina, pior ainda mais a situação. E para complementar, o Nordeste, que nunca termina com o estoque quando começa a safra do Centro-Sul, esse ano terminou com o estoque hidratado relativamente alto. A safra do Centro-Sul, que começou já há alguns dias, representa 80% da safra nacional. As usinas vão, obviamente, mudar o seu mix de produção, tentando voltar a produzir o açúcar o mais que puder, porque não está havendo demanda do etanol. E é muito importante que, as medidas que o setor pediu à ministra da Agricultura, como ela mesmo já diz, é uma crise perfeita justamente por causa da questão do preço do petróleo e da pandemia, do isolamento social, que não há essa demanda, que se tome medidas necessárias. O setor pediu que volte a CID aos 40 centavos. A gasolina hoje paga uma CID de 10 centavos, que vá para 40 centavos e fique 50 centavos de CID. pediu para que o PIS com Fins do etanol seja isento. Hoje é 24 centavos. E o mais importante, a UAR-Rantage, o financiamento das unidades industriais para que ela consiga manter os seus estoques altos e pagar seus compromissos em dia, principalmente os fornecedores de cana. É justamente sobre este pacote de medidas que a gente vai conversar com a Paola Cuenca, repórter que está ao vivo de Brasília e que tem as informações de uma grande expectativa para esse anúncio ainda hoje. Paola Cuenca, traga para a gente os detalhes. Que anúncio deve ser feito pelo governo nesta tarde? Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Olha, o que a gente está esperando para esta tarde são os anúncios da redução dos impostos BIS com Fins e o aumento da CID sobre a gasolina, com o presidente da Sabana acabou de dizer que fazem parte desse pacote, que são demandas do próprio setor de sucro energético. Essas propostas já estão sobre a mesa do presidente da República. Quem confirmou essa informação foi o secretário de Política Agrícola, Eduardo Sampaio. Ele disse que todas essas duas propostas estão sobre a mesa do presidente da República e basta a assinatura de Jair Bolsonaro para que então elas sejam publicadas. Isso porque elas dependem de ações presidenciais de fato. O aumento da CID sobre a gasolina, por exemplo, depende de um decreto. Então, assim que o presidente assinar, pode ser publicado no Diário Oficial da União. Só que sobre essa linha de crédito emergencial para estocagem de etanol, essa medida continua em estudo por conta da pressão econômica. Isso porque é preciso que o governo encontre um espaço orçamentário para fazer o financiamento. E como o Tesouro Nacional já tem tido gastos muito grandes com todas as medidas emergenciais no combate ao coronavírus, então agora é preciso encontrar um fundo que seja compatível aos custos. Uma saída pensada é que com esse aumento da CID da gasolina, o excedente desses impostos seja utilizado então para conseguir cobrir essa linha de crédito de vantagem, como o presidente da CEPLAN também falou. Então, o que a gente espera até hoje são as medidas de redução de impostos e o aumento da CID sobre a gasolina e nos próximos dias, na semana que vem, se espera que haja uma solução para essa criação da linha de crédito de estocagem de etanol. A Tyson Foods, segunda maior processadora de carnes do mundo, vai suspender por tempo indeterminado as operações na maior planta de processamento de suínos da empresa. Segundo informações divulgadas ontem, a unidade que fica em Waterloo, estado norte-americano de Iowa, já operava com níveis reduzidos de produção. A Tyson afirmou ainda que as operações foram prejudicadas pela ausência de grande parte dos trabalhadores afastados por causa do novo coronavírus. O próximo passo, segundo a empresa, vai ser realizar testes nos 2.800 funcionários da planta que vão continuar recebendo salários enquanto a unidade estiver fechada. Ao mesmo tempo, a empresa informou que vai retomar as operações na fábrica de suínos em Columbus, Janshan, também em Iowa, após duas semanas sem operações devido à Covid-19. Já a Tyson Fresh Meats, que é uma subdivisão de carne bovina e suína da Tyson Foods, informou que vai fechar por um tempo a unidade em Logans Bar, no estado de Indiana. A medida vale enquanto mais de 2 mil funcionários da empresa passam por teste de Covid-19. Segundo a companhia, a unidade de processamento de carne suína, que produz 1.360 toneladas de carne suína por dia, suspendeu a produção por um dia em 20 de abril para limpeza e desinfecção. E desde então, a instalação está operando com produção limitada e deve suspender as operações até o próximo sábado. Qual o impacto disso no mercado de carnes do Brasil? César de Castro Alves, que é consultor de agronegócio do Itaú BBA, explica para a gente ao vivo. Boa tarde, César. Como essa situação na Tyson Foods, segunda maior processadora de carnes do mundo, que anunciou uma suspensão temporária da planta de suínos lá, afeta o mercado de carnes aqui? Olá, Kellen. Boa tarde a todos que nos ouvem. Olha, eu acho que essa situação, né, de ter os fechamentos de plantas lá, obviamente é muito ruim para os Estados Unidos. Isso começa a criar complicações em toda a cadeia, né, que os suínos precisam ser abatidos e isso é problema. Agora, em que pese isso, o mercado de carnes suína está sob intensa pressão negativa nos preços lá, então eu entendo que em curto prazo, né, tem fábricas fechando, outras abrindo, isso pode dar até uma organizada na oferta que aparentemente está muito maior do que a demanda por conta do lockdown que é muitíssimo forte lá e como o Covid está avançando muito rapidamente, isso na média tem feito os preços caírem das carnes. Só a carne bovina que está relativamente firme, mas o prango suíno, principalmente o suíno, está caindo muito. Então é claro que isso é bastante preocupante lá. não acho que isso deve se traduzir em oportunidades imediatas para nós, porque os Estados Unidos são três vezes maiores do que nós na produção de carne suína. Eles têm exportado bastante para a China. A China tem buscado alternativas de mercados exportadores de carne suína. Isso tem sido muito forte esse ano. O maior crescimento da exportação de carne suína este ano para a China é dos Estados Unidos. Então eu acho que isso não vai mudar. e todo esse fechamento de plantas ainda é muito pouco perto do tamanho da produção americana. E é possível que, a menos que a situação caminhe para um caos, as coisas vão se retomar. Eu não vejo isso como uma oportunidade para nós. E lembrando que os preços lá estão caindo em cerca de 30% esse mês e aqui também. A gente teve uma queda muito forte na última semana. Já é algo próximo de 20% de queda. E a suinocultura aqui está também exportando muito bem para a China, mas os preços estão sentindo esse lockdown muito forte. O Itaú BBA acompanha com muita atenção o mercado de carnes aqui do Brasil e acha que uma situação semelhante a que está acontecendo nos Estados Unidos com suspensão temporária de plantas pode também acontecer no Brasil. É uma preocupação que impacta os mercados hoje, César? Pode, mas aparentemente a gente está um pouco longe disso, por várias razões. Muita gente tem levantado o fato de que as nossas fábricas, os nossos abatedores, os frigoríficos são menores, bem menores e mais bem distribuídos do que os americanos. Lá é muito mais concentrado. Então, quando você tem uma propagação do COVID em fábricas, você tem praticamente que fechar. Isso aqui não é verdade. Então, a gente tem, é claro, essa preocupação de que pode piorar, mas toda a história do COVID aqui está bem mais lenta e mais tranquila relativamente aos Estados Unidos. Então, não vejo nenhum risco de a gente ter esse problema importado para nós da maneira que ele está correndo lá, não. Qual é a situação hoje do mercado de carnes aqui no Brasil, principalmente em relação a consumo? Olha, dificílimo, Kelly, porque a gente não esperava, mas na verdade é que mesmo com as exportações para a China crescendo mais de 20% desse mês, o que é excelente, exportação total de carne e suína, a China é grande parte disso, os preços estão caindo muito, caíram intensamente nos últimos dias, isso já colocou a suinocultura sob enorme pressão em curto prazo, porque o milho está muito caro, caiu um pouquinho também, mas ainda é muito caro relativamente e sobretudo porque o animal e a carne caíram muito. Então, a gente, na verdade, o setor está nos preços de esporte trabalhando no vermelho, então é preocupante, mas não é também tão estranho se pensar como o país está parado, então, até que a gente volte à normalidade é possível ter dificuldades aí no mercado, especialmente de barrigados e suínos em que pese as exportações estarem muito boas. Bom, isso você acredita que é uma barrigada de curto prazo, fruto de todo esse agravamento da situação de isolamento social? Alguns governadores já começam a sinalizar a retomada da economia a partir de maio, a partir de maio a sua visão é de um consumo retomando gradualmente com uma melhora na expectativa para suínos, aves e também carne bovina? Exatamente, acredito nisso, não há razão para a gente ter uma queda muito forte aqui, com exceção do lockdown. Então as exportações que são o nosso grande driver de suporte aos preços de todas as proteínas continuam muito bem, então eu acho que passado esse período na medida que a gente for retomar tende a melhorar, embora que além a gente está vivendo um mundo bastante diferente e se essa retomada for lenta a gente vai ter também uma retomada lenta de preços. Sentiu falta de algum conteúdo? acesse canalrural.com.br A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL